Olá pessoal, tem mentoria segunda-feira 20 horas no meu canal no YouTube Marcia Pontes Superação do Medo de Dirigir A Miss Lene e a Tânia que fizeram a mentoria comigo na segunda-feira Ao longo da semana já começaram a comemorar a aprovação no exame prático do DETRAN Vem comigo, acolhimento emocional, mentoria, exercícios emocionais, mentais e práticos Ao vivo, pra te ajudar Você entra na telinha comigo, me conta a tua dificuldade E eu vou atender você ao vivo, pra gente ajudar a maior quantidade de pessoas Então, segunda-feira, 20 horas, meu canal no YouTube Marcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir Vem pra mentoria comigo, vem aprender a controlar o emocional comigo Ansiedade, insegurança, medo, vamos dar uma bicuda nisso daí Segunda-feira, 20 horas, vem!